Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio de Dragon Quest 9 Então no último episódio chegamos a cidade do deserto Tentamos fazer algumas coisas, demos umas voltas e exploramos a cidade E no OP eu consegui concluir algumas quests Então eu consegui algumas classes Eu até alterei as nossas classes Na verdade eu alterei mais a nossa classe Tamo ai com... Conseguimos atingir a habilidade 100% do espadachim Então agora com qualquer classe a gente pode usar espada E também eu ganhei o ultimo ataque da espada Pô, um ataque daora pra caramba que eu vou utilizar ai com certeza Me tornei um armamentalista Consegui ai o... A classe de gladiador também Difícil pra caramba que a gente tem que matar uns... Tem que matar os Metal Slime usando o... O feiticeiro Então... Tinha que ser rápido antes que ele escapasse E vamos completar umas missões ai Eu vou agora pegar... Uma pena... É... Qual fala? Com óculos quimera? Era... Acho que ta mais perto de dormir... Caramba, sempre termino a noite... Eu fiquei alterando as classes... Pra... Poder ganhar pontos... E ai eu utilizei e aumentei ai o... Também as outras classes... E ai eu to com a... To com a mesma coisa... Irene é feiticeira... A meia é lutadora... E deixei a... A Buma como... Sacerdotisa mesmo... Até eu consegui o nível 100 de lança com a... Com a... Com a... Com a Buma? Com a Buma... E ai eu vou... Ah... Poderia ter falado com ele... Então... Eu... Matando os quimeras... Usando ataque venenoso... Essa criatura aqui me deu o ranger... Ele também tem o ranger agora... Clássico... E ai eu fui atras do quimera... Pra poder... Completar essa missão... Só que o cara... Lá... Da... Cidade do... Do deserto... Ele também deu uma missão de pegar... Ah... Da outra vez tinha a quimera ali... Ele deu... Aqui... O ox quimera... Ele deu a missão de... Conseguir as penas desse bicho... Eu tenho duas... Eu preciso de três... Aqui ó... Nossa... É... É... Com a... Armamentalista... Armamentalista... Olha só... Esse aqui eu acho que é a nossa espada... Fica com um ataque de fogo... Ah... Os jiga slasher... Mais... Da hora... E... Eu acho que é o meu ataque... Mais... Mais forte agora... Ou! O que é? O que é? É... Não... O que é? Sem... É... O que é? Tem... O que é? O que é? Agora! Seagull Slash! Que da hora! E ele ta... No nível 9 ainda! Mas não é isso que eu quero não! A CIDADE DE SINCE! A CIDADE DE SINCE! A CIDADE DE SINCE! A CIDADE DE SINCE! Calizando para matar o seu cavalo! A CIDADE NO BRASIL 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 Opa, ele já até avisa que a gente completou, agora eu vou conseguir os bobumelos que o cara me pediu lá da ilhazinha, então a gente tem que ir pra Gleba. Ele disse que tá naquela ilha, a leste de Gleba, só que é onde eles deixaram o nosso barco. Tá, pode vir, esse cara aqui que me ajudou a aumentar o nível, esses 4 aqui dão, eles dão a maior experiência que dá pra gente juntar por enquanto. Eu acho que eles tem 75 de vida. Eu tenho a força! Eu tenho a força! Ah, uma espada! Será que é boa? Acho que não deve ser melhor do que a gente tem. Tanto com o Ranger, como com o Gladiador, dá pra usar o Machado. Não, acho que o Alter e Sword deve ser item de Alquimia. Porque não apareceu nada aqui. Isso! Eu tenho a força! 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 Eu tenho um número de Vape! Oitas você põe o que você precisa fazer. Ele tem uma explosão em nome do corpo! Eu tenho o que você pega. Eu tenho que pegar o Dr. voisante de fauna! Eu tenho que pegar o Dr. Kmart! O teste daquele dia a dia! Caramba, é quase 200 sem aumentar nada Caramba, com essa altura a gente consegue parar o navio? Caramba! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. E agora pra encerrar vou ver se eu consigo achar os golem de ouro. Eu acho que fica ali naquela parte ali em baixo Eu to achando que isso aqui era para ser um lago Ah, quer escapar? Vamos no caso Vamos lá, vamos lá Cara, isso aqui era para ser o lago do deserto A rainha maluca drenou ele Ah, acho que isso aqui eu posso usar para fazer alguma coisa de relâmpago Achei que eu ia encontrar os golems dourados por aqui Opa! Opa! Vamos lá! Vamos lá! Ah, só falta 3 da lista, essa aqui eu ainda tenho que achar o lobo Ah, eu derrotei um golem dourado, eles querem que eu derrote um falso... É... É... Golem dourado Mas como é que você vê qual que é o falso golem dourado Acabei de matar um verdadeiro Opa, tem um ali que tem uma cor estranha Ah não, acho que ele é um dourado também Ah, por que que eles tem que ficar separados? É... 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 Tchau, tchau. Tchau. Opa, força de gelo. O sargento da neve. Anel de ouro. Ah, então peguei um falso... Ah, parece muito irritante que um... Uma... Ah, o que? É irritante que a sua... Sua capa de ouro foi tirada. Sai fora, seu falso. Ah, parece que... Parece que tem que te agradecer. E quer te dar uma recompensa. Ah, recebemos mil de ouro para ele. Ah, tá. E aí... Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. de quests aí conseguimos gogumelos pro maluco que enche a ilha as penas pro fã tarado e derrotamos aí o falso golem de ouro então no próximo episódio vamos lá falar com a rainha egoísta narcisista e ver se a gente resolve o problema da água aí que ela tá secando num lugar que já é deserto então isso vai ficar pro próximo episódio então tá lá tudo de bom e fui